Oi meninas, tudo bom com vocês? Todo vídeo vocês pedem pra eu mostrar a barriguinha, então eu vou começar o vídeo hoje mostrando a barriguinha de 20 semanas da Ayla. Bom, o vídeo de hoje é sobre a diária de gravidez. Eu vou falar da vigésima semana de gestação, ufa, ela chegou, metade do caminho aí percorrido e as próximas 20 semanas vão passar assim ó, rapidão. Cara, eu tô muito feliz por já ter batido essa primeira meta aí, segunda-feira agora dia 5 eu completei 21 semanas né, mas sempre falo da semana anterior. Na semana anterior eu fui ao pré-natal, graças a Deus tudo certo, e eu vou mostrar pra vocês a outra ação que eu fiz da Ayla, que foi a morfológica, e vou mostrar também as anotações que foram feitas no cartão do pré-natal. Bom, o meu cartão do pré-natal do posto é esse aqui, é um pouco mais bonito. Ai, os vizinhos tão fazendo obra, é um inferno. Ela mediu a barriga e deu 21 centímetros, né, deu o tamanho correspondente, praticamente a mesma semana que eu tava. Bom, então, ela passou ampicilina de antibiótico, porque como eu falei no vídeo da semana anterior, eu tô com infecção, e passou sulfato ferroso e ácido fólico pra continuar tomando. Bom, desculpa o barulho, é porque os meninos chegaram agora da escola, então vai ficar um pouco movimentado o vídeo. Então, aí eu fiz a outra ação morfológica, né, e eu estava de 20 semanas e 2 dias, que eu faço semana na segunda, e eu fiz a outra na quarta-feira. Então, o comprimento do fêmur dela tava em 3,1, né, que a gente faz aquela conta pra multiplicar por 7, pra saber o tamanho, mais ou menos, que tá o bebê, e pela minha conta tá em torno de 20 a 22 centímetros. Os batimentos estavam a 152, movimento líquido amniótico, tudo normal, graças a Deus, deu tudo normal. É uma outra ação bem complexa, onde ela fala do cordão umbilical, de anatomia fetal, sistema nervoso central, coluna, distância dos olhos, possibilidade de lábio, né, leoporino, a anatomia da boca, né. O aparelho urinário, eles olham os rins, a bexiga, estômago, o tórax, a dimensão, a coração, a parede, as paredes, né, do tórax, os membros, eles olham mãos, os pés, se tem os 5 dedos, tudo é visto nessa outra ação. E as impressões finais, é que ele falou pra mim que a possibilidade de ter alguma formação é muito baixa, porque existem algumas coisas que não dá pra detectar por outra ação, né. Mas, possivelmente, é uma criança super saudável, não tem disponibilidade de microcefalia, nenhuma anomalia fetal foi detectada, então, aparentemente, está tudo muito bem, graças ao Senhor. E a Ayla, com 20 semanas, estava com em torno de 330 gramas, realmente tem o mioma. E não dá pra ver, porque vai ficar ao contrário, mas o mioma tá aparecendo aqui, e as fotos que foram tiradas, eu vou tentar mostrar a vocês. Aqui é o mioma, que ele tirou foto, mediu, né, que eu acho que é o bebê, as perninhas, aqui ele mostra a vagina, e aqui ele tirou a foto mesmo, né, que dá pra ver visivelmente, essa partezinha aqui, ó, é a vagina de Ayla, os batimentos, né, tudo certinho, e aqui é o rostinho dela, com as mãozinhas aqui, então, tudo perfeito, graças a Deus. Consegui focar, mas aqui tá os dados da outra, pra quem quiser olhar. Aqui, ó, todos os dados. E esses são os exames que eu vou fazer essa semana, tá, pra estar levando pro pré-natal no fim do mês. Bom, eu quero mostrar o segundo recebido, que foi a Ilda, daqui mesmo, de Recife, que me deu. E eu quero mostrar pra vocês o que eu ganhei pra Ayla. Isso aqui é uma saboneteira, de urso, tão bonitinha. Um conjunto com três camisetas, tá, eu acredito que é tamanho P ou RN. Três calças, sem pé. Um pacote com cinco unidades de fralda, daquela fralda normal mesmo, a branca, né, lisa, ó. E eu vou fazer em volta dela, né, com crochê. Também dois lindos panos de boca. Lindo, 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 lindo. Eu amei esses detalhezinhos de florzinha. Também teve esse kit de escova e pente. E aqui eu vou fazer a decoração. Eu vou colar a meia pérola e colocar um estraço assim em volta. E por último, esses três pacotinhos que cada um tem aquela meia de recém-nascido. Não sei se dá pra vocês verem. Hilda, Hilda, é Hilda. Tem um H na frente, eu penso que Hilda não era Hilda, é Hilda, tá? Então foi a Hilda que me ajudou a fazer o bolo do chá que eu revelei pra vocês o sexo. E a Hilda que me deu esses mimos aqui pra Ayla. Hilda, muito obrigada, tá? Eu fiquei muito feliz. Toda doação, todo mimo, seja novo ou não, eu fico muito feliz. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um beijo bem grande pra você, tá? Muito obrigada, Hilda. É isso. O vídeo de hoje foi falando da minha vigésima semana. Não tive nenhuma intercorrência, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Estou me sentindo bem. Aí ela tá mexendo muito, 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 graças a Deus. Tá rolando chá virtual, então se você quiser participar, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo no box de informações, tá? Você me manda o e-mail, eu te passo meu endereço. Então se você quiser fazer alguma doação de alguma roupinha de alguma bebezinha sua, quiser mandar algum mimo, fazer alguma colaboração, então pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu passo meu endereço, dados, o que vocês quiserem, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, dar o gostei no vídeo, tá? Compartilhar. E muito obrigada por assistir. Um beijo. Tchau, tchau.